Muito Mari bonitinha, muito Mari, famosinha, muito Mari, gostosinha, meus amigos, cá tem grande Sábado dia 30 de junho, Toy Cultura de Jorben vai apresentar uma grande noite de Funaná e tradição na Number One Com a cantora Elisa e Chitoco ao vivo Chitoco na na bar, Chitoco na baby, Tantiga casa quente, tamo trato sem mudez Com os DJs Ivo, Cabeludo e Manha, Rua do Salgueiral, Porto, apareçam, conto com a vossa presença Mais informações 962836634 e haverá muitas surpresas Entrada 5€ para eles e elas Number One, sempre a subir 26 anos de sucesso, 11 com música africana Música